Fala seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que cês tão? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias do maior time de Minas Gerais. E o giro de notícias de hoje tá muito quente. Então desde já já peço a vocês que deixem aquele like e também se inscrevam no nosso canal caso não forem inscritos, vai ajudar demais no nosso crescimento. E por último eu gostaria de falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Por lá você acompanha o Campeonato Francês e também o Campeonato Alemão com transmissão ao vivo e gratuita. Só o OneFootball tem isso, é disponível para Android, é disponível para iOS e é totalmente gratuito. O link estará aqui na descrição para vocês. Olha só na ação, aconteceu uma coisa muito curiosa. Algumas semanas atrás aqui no nosso canal eu fiz a indicação do atacante Aleph Manga, jogador destaque do Campeonato Carioca, jogador destaque do Volta Redonda, que estava bem no campeonato e ainda está. E ele era o artilheiro junto com o Rodrigo Muniz naquela época com 5 gols. Só que hoje o Aleph Manga é artilheiro isolado do Campeonato Carioca. São 9 partidas e 9 gols marcados. E o jogador vem me chamando atenção desde o início do Campeonato Carioca. Ele tem velocidade, tem boa finalização, se mostrou ser um cara frio, excelente drible e o jogador gosta também de atuar como centroavante e também caindo pelas beiradas. Resumindo para vocês, ele faz a função do Rafael Sobbs. Só que ele tem mais movibilidade do que o Rafael Sobbs, ele tem mais disposição dentro de campo. E é um jogador que vem se destacando. E uma coisa muito interessante aconteceu foi que o empresário do jogador, Marley Feliciano, declarou ao site do ESPN.com.br que o atleta de 26 anos estaria supervalorizado dentro do Brasil e teria até mesmo recebido ofertas de clubes da Série A e também da B. Mas a parte que mais me chamou atenção foi que ele admitiu para nós de que o Cruzeiro tem sim interesse na contratação do jogador. Isso mesmo, vou citar as palavras dele para vocês. Sim, se o Cruzeiro consultou o atacante, mas te adianto que a lista é bem maior, mas a minha postura de comunicação é de manter sigilo da decisão da tomada pelo Volta Redonda e do próprio atleta que pediu para finalizar o Carioca. Isso mesmo, até este momento, até o final do Campeonato Carioca, o Aleph Manga não vai sair do Volta Redonda. Renato, seria um jogador caro para o Cruzeiro? Não. O empresário de Aleph Manga garante que vai conversar com o presidente do Volta Redonda ao término do Campeonato Carioca para definir as possibilidades de saída do jogador, já que 50% dos direitos econômicos do atacante são divididos entre o Volta Redonda e o próprio atacante. Isso mesmo, o Volta Redonda só tem 25% dos direitos, os outros 25% pertencem ao próprio jogador e os outros 50% pertencem ao clube anterior do Aleph Manga. Renato, você acha uma aposta válida para o Cruzeiro? Acho, até por isso eu fiz essa recomendação há semanas atrás. É um jogador que vem se destacando, é um jogador que está em alta, está muito confiante e poderia sim agregar com o Cruzeiro. Só para você ter ideia, neste domingo, dia 4, o Camisa 11 voltou a marcar dois belos gols e foi destaque da vitória por 3x2 sobre o Novo Iguaçu. E se você lembrar um pouco mais antes, ele marcou dois gols também contra o Fluminense na vitória do Volta Redonda. O jogador está indo muito bem, pelo Volta Redonda no total são 18 jogos e 15 gols. Nesta temporada são 9 jogos e 9 gols marcados. Então é um jogador que está em uma fase muito boa, iria depender, claro, dos valores dele. Eu não acho que seja um jogador fora da realidade do Cruzeiro, até porque quando o empresário dele divulgou algumas equipes que estariam interessadas na contratação, ele citou times que o Cruzeiro poderia brigar. Ele falou Goiás, ele falou Guarani, ele falou Curitiba, Ponte Preta, falou Vasco e o Cruzeiro pode bater de frente com qualquer uma dessas equipes. O Cruzeiro está numa crise financeira? Está. Mas tem condições para bater de frente com Goiás, Ponte Preta, Guarani. Até por isso, eu acho que o Aleph Manga seria uma boa opção de mercado. E eu volto a vocês esta relação. Vocês gostariam da contratação do artilheiro do Campeonato Carioca? Para mim, ele tem o meu apoio. Basta saber agora se a diretoria vai levar à frente o interesse no jogador. Até o final do Campeonato Carioca, você pode ter certeza que o Aleph Manga não sai do Volta Redonda. Seguinte, quando eu fiz a gravação do primeiro vídeo sobre o Aleph Manga, o pessoal me perguntou, será que o Aleph gostaria de vir para o Cruzeiro? Já que tem muitas outras oportunidades para ele, já que ele se valorizou muito neste Campeonato Carioca. Só que essa eu respondo a vocês. A resposta é sim. No primeiro vídeo, eu fiz uma publicação lá nos meus stories e marquei o Aleph Manga. E o que ele fez? Ele repostou a publicação no seu Instagram oficial. Curtiu ainda a menção que foi feita a ele, gostou muito. Então dá para perceber que o jogador se animou com a possibilidade de vestir a camisa do Cruzeiro. Gostaria da contratação do jogador, parece que ele também gostaria de vir para o Cruzeiro. E realmente não tem motivos para ele não querer vir para o Cruzeiro. Até porque ele sairia do Volta Redonda para jogar no maior time de Minas Gerais. Um time de expressão muito grande dentro do futebol brasileiro e também no futebol sul-americano. Estamos passando por uma fase difícil, mas eu acredito sim que o Aleph Manga ficaria muito empolgado com a possibilidade de vestir a camisa do Cruzeiro. Olha só, aconteceu uma coisa muito inusitada lá no Barro Preto, que é a antiga sede administrativa do Cruzeiro. Isso porque torcedores colocaram um boneco em alusão ao presidente Sérgio Rodrigues e colocaram fogo nele e chamavam ele de Judas, pedindo também a saída, a renúncia do presidente Sérgio Rodrigues. Quando eles chamam o Sérgio de Judas, eles estão indignados com a falta de palavra do Sérgio, que prometeu para nós os salários em dia, prometeu para nós que o Cruzeiro estaria lá sempre brigando, que estaria na primeira divisão e tal, aquilo, fez aquela alusão toda. Prometeu também que seria implacável com as pessoas que lesaram o clube, o Wagner, o Sérgio. Prometeu que ia ser implacável com o Itaí. E essas pessoas, você pode perceber, que estão ainda como conselheiros do Cruzeiro. O Gilvan de Pinho Tavares continua como conselheiro do Cruzeiro e até ajudou no novo estatuto. Então, ou seja, o Sérgio não conseguiu cumprir a sua palavra mais uma vez. Isso deixa o torcedor muito revoltado. Então, Renato, você gostaria da saída do Sérgio Rodrigues do Cruzeiro? Não. Mas por que, Renato? Porque não tem ninguém melhor no cargo para colocar. Na última eleição, nós tivemos o Sérgio Rodrigues e o Paulo César Pedrosa. Vocês gostariam do Paulo César Pedrosa como presidente do Cruzeiro? Todo mundo sabe que o Pedrosa é da família União. Isso aí é assumido. E a torcida do Cruzeiro vem buscando aí, há muito tempo, tentar tirar a família União de dentro do Cruzeiro. E se você pede a renúncia do Sérgio, você entrega para a família União o Cruzeiro de bandeja. Então, se você quiser a renúncia do Sérgio, você também tem que saber que, provavelmente, o Paulo César Pedrosa vai assumir a presidência do Cruzeiro. Vocês aí de casa que acham que o Pedrinho BH vai assumir a presidência do Cruzeiro, vocês estão muito enganados. O Pedrinho BH, sim, tem o desejo de ser presidente do Cruzeiro, mas ele mesmo já admitiu para nós, no futuro. Ele não tem a intenção de assumir o Cruzeiro agora. O Cruzeiro precisa ter uma estrutura melhor também para, no futuro, ter o Pedro Lourenço como presidente. E ele também apoia o Sérgio Rodrigues. Ele nunca assumiria o cargo depois do Sérgio Rodrigues perder a sua renúncia. E, por isso, eu falo, eu prefiro a continuidade do Sérgio Rodrigues. O trabalho dele não é perfeito, mas também não é ruim. Todo mundo sabe das dívidas que o Cruzeiro pagou no período em que o Sérgio estava no comando, que está no comando. Ele tem, sim, os seus defeitos. Tenho diversas críticas ao Sérgio, mas eu tenho que vir aqui e admitir para vocês que duvido muito que tenha alguém mais capacitado do que ele hoje para assumir o Cruzeiro. Lembrando a vocês, quando vocês apoiam a renúncia do Sérgio Rodrigues, vocês também apoiam a possível chegada do Paulo César Pedrosa. E o Pedrosa, eu não quero ver ele nem pintado de ouro. Eu não estou falando que eu gosto do Sérgio. Eu estou falando que eu não gosto mais ainda das outras pessoas que poderiam assumir o cargo dentro do Cruzeiro. Seguinte na ação, um dos ídolos da história do Cruzeiro, o zagueiro Léo, ele concedeu entrevista, onde ele falou que vai voltar para o Cruzeiro e está otimista para o seu retorno ao Brasil. Todo mundo lembra? O Léo hoje está nos Estados Unidos. Ele foi para lá no dia 23 de dezembro. E eu gostaria de lembrar a vocês que os custos, como anunciado pelo Cruzeiro na época, têm sido inteiramente do zagueiro Léo. Isso mesmo. Ele entrou lá com a indicação do Rodrigo Dourado, que é o volante do Internacional, e eles recomendaram esta área lá nos Estados Unidos para ele, que é muito boa para tratar o seu joelho. E o Léo não pensou duas vezes. Pegou o dinheiro do próprio bolso e falou eu vou me recuperar. Até porque não é o primeiro cara que decide se recuperar longe do Cruzeiro. Até por isso, né? Traz um tal questionamento sobre o departamento médico do Cruzeiro. O Dedé teve diversos problemas. O Léo teve problema também. O Henrique não quis se tratar dentro do Cruzeiro. Ou seja, tem um problema no departamento médico do Cruzeiro que jogadores preferem se tratar fora do Cruzeiro. E olha só, vou citar aqui para vocês as palavras do Léo quanto à sua recuperação. Eu estou me sentindo muito bem. Estou realizado com a supervisão do Dr. Stuart. O processo de fortalecimento, fazendo várias atividades físicas de força e corrida. Estou muito confiante. E mais importante, como ele citou, eu não estou sentindo dor mais no joelho. Ele está fazendo os treinamentos e quando o jogador chega a este ponto, você pode colocar ali dois meses para uma recuperação final. Se ele realmente não está sentindo dor e nos treinamentos ele consegue desempenhar bem, ele pode começar aquela fase de voltar aos gramados. Isso mesmo. Então eu colocaria dois, três meses no máximo aí para o zagueiro Léo estar novamente à disposição do Cruzeiro. Palavras do Léo. Quero ajudar a levar o Cruzeiro de volta ao lugar que nunca deveria ter saído. E fiz todo esse esforço para isso. São mais de três meses fora do país, em um momento complicado mundialmente, tratando todos os dias com muita dedicação para conquistar não só os meus objetivos, mas principalmente os do clube. Todo mundo sabe que o Léo tem o carinho do torcedor cruzeirense. E realmente, se o Léo tiver 100% fisicamente, ele pode agregar com o Cruzeiro. Se hoje o Léo tivesse 100%, ele seria titulado Cruzeiro. Seria o Manuel e o Léo. Isso é de fato. O Ramon vem fazendo boas partidas, só que ele tem alguns problemas. É um jogador muito simples. Ele faz sempre o feijão com arroz. Ele mete bicuda. E quando o Cruzeiro precisa de um jogador, de um zagueiro com a saída de bola com mais qualidade, o Ramon não consegue fazer isso. E eu acredito que o Léo tenha mais qualidade do que o Ramon. Então, quando o Léo estiver 100%, as possibilidades dele voltar para a titularidade do Cruzeiro são muito grandes. Olha só. O Cruzeiro venceu o Boa Esporte. Voltou a vencer no Campeonato Mineiro. Mas não me convenceu com o seu futebol. Realmente, o Cruzeiro sofreu desnecessariamente. Isso porque já poderia ter matado a partida no início do segundo tempo. Mas perdeu oportunidades claras. E depois sofreu no decorrer da partida. O Boa Esporte só não empatou a partida por dois motivos. Primeiro, nós temos um paredão no gol chamado Fábio. Fez belas defesas. O Fábio foi muito importante nesta partida. Por outro motivo, por falta de qualidade. O Boa Esporte tinha, sim, oportunidades. Mas, na hora de definir a jogada, eles mesmos erravam por si só. Muitas vezes, nem precisava o zagueiro do Cruzeiro. Um exemplo disso é aquela jogada em que tinha dois jogadores do Boa Esporte contra o Fábio. Era só o cara tocar para o lado e o companheiro empurrava. Mas, ele preferiu ser Fominha e acabou finalizando para fora. E, com isso, o Cruzeiro sai com a vitória. Não temos nada a ver com isso. Com o erro do Boa Esporte, precisávamos dos três pontos e agora estamos no G4. E quem mais precisava desta vitória nem sequer era o Cruzeiro. Era o Felipe Conceição. Ele precisa ganhar mais tempo dentro do Cruzeiro. E, com isso, ele ganha um respiro para a partida de quarta, para o clássico de domingo. E, com isso, o Felipe Conceição vai iniciar uma semana de trabalhos com muito mais tranquilidades. Ele tem muito o que fazer ainda. Tem muito trabalho. Venceu, mas não convenceu com o seu futebol. E eu falo para vocês. O Cruzeiro só saiu com os três pontos por mérito próprio do Boa Esporte, que perdeu diversas oportunidades. Fala, nação! Encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal. E, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal, caso não forem inscritos. Se vocês aí de casa não conhecem o nosso Instagram, camarotesportivo3.0, não perca tempo. Tem conteúdo, tem informação e, principalmente, muita zoeira do nosso Cruzeiro. Então, é isso, nação. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!